Música Ela vai gostar Menina louca Gostou de mim Vem me dar um beijo Um beijo vai lá na boca Música 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 O bebê me coube de minha paixão Viu pra minha paixão Nem paixão não tem nenhum Se eu bebi minha paixão Minha paixão é doente De alegria do paixão É a caixão de ativo Vai comigo agora Não vai comigo Se eu bebi minha paixão Meu amor Se eu bebi minha paixão Se eu bebi minha paixão Eu tô indo embora agora Porque é garoto Minha paixão Se eu bebi minha paixão Se eu bebi minha paixão Música 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 Volta no pé no rio, um dia sim A cantorinha, eu também voltei Volta no pé no rio, um dia sim A cantorinha, eu também voltei Meu amor é trago É a volta, é a volta, é a volta É a volta, é a volta, é a volta É a volta, é a volta, é a volta 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 Tchau, tchau 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 Hã Tchau Vamos levar, olha! Esse machado está seco, Silvio! Eu tenho meu machado em casa. Vamos, vamos, vamos! Esse machado aqui não está ajudando. Aí, leva para a mulher lá agora, põe o fogão a lenha. Não, mas não tem mais não, é só isso aí, tá bom. Eu tenho meu machado legal, eu tenho meu machado. Me dá e põe o fogão a lenha ali, olha! Eu tenho minha cor, eu tenho chá e tudo. É o machado. Olha esse machado! Pronto! Pesado aí? Pesado é porra! É porra ainda, né? É porra! Aí a mulher estava achando, olha lá o fogo do forneio, como é que está. Ô, ô, cara! Eu estou chegando com a lenha, que a foda é o quê? Uá! Não tem mulher aqui não, quem não vai subir? Ah! Quem? Agora a carne cozinha, Silvio! Uhum! Agora a carne cozinha! Isso é moleci, moço, é bom de fogo pra caramba! Hã? É moleci! É escalado, é escalado! É escalado! É escalado! O meu boné destravou esse, desgraça! Ô, o boné desgraça, essa desgraça! Ué! Desgraçado! Eu cortei um pau de lenha! É, eu trabalho mais! É, eu trabalho mais! Aí você vê, a mulher é comigo, é ruim! Você vai a cara ter a de lenha! Venha uma cortada! É! A gente faz o quanto a gente quiser agora, né? É! É, tem jeito! É! Tá bom numa... Não! Cê quer ver? Não vai numa coisa! Ô, moço! Eu põe numa coisa assim, ó! Aqui, ó! Pega tá cortando dois lados, cortando um lado só! Hum! Vamos com a peça! Cê corta de dois lados! É! Corta de dois lados! Pensa que é! Cortando é! Com a cacunda e o corte! Pura mentira! É! Só com o corte! Põe na coisa aqui, ó! Vamo embora! Mas cê não... Cê não sabe... Cê não sabe o amor lá, cê sabe? Sei não! Cabe não? Sei não! É! Até a lima não tem não! Ó lá o arpão! Com o galama de leque! Guala! Fosso meu galama de leque! Nenhum! Corta ela! Ela já cortou! Hum! Fosso minha! Tem minha apoia na casa! Tem minha apoia! É! Foi isso! Enxado e tudo! É! Meu machado! Meu facão! Que eu precisava fazer alguma coisa! Eu passava a mão dele! Fiz eu guardar chão! Fiz eu guardar meu quarto! Minha casa! Enxado! Enxado! Tô guardado dentro de casa! É! Fiz eu repassar um filho de terra rujo! Quer meter a mão, quer dar conta deles! Mas se não quer respeitar! Aqui eu sou todo lugar! Afinalmente é minha! Ó! Sai fora que ótimo! No seu cu da desgraça! Fala chão! Tem uma coisa com revolta! Poveira! É! Só tomando seu cu! A loja tá cheia de enxada! E tudo lá! Cê vai comprar e pagar! Tá certo! Mas hoje ninguém rouba enxada não Silvio! Hã? Hoje ninguém rouba enxada não! Ninguém tá querendo saber de enxada! Uai! Ninguém quer saber! Uai! Roça! Aí na terra! Te limpar a terra! É! 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 Tomando o cu da desgraça! E lá tá pronta! Feijão! E tudo em mim desde o mato! Ê! Ê! Tomando o cu da desgraça! E tem que chegar a terra no feijão e no mim! É de enxada! Ele vai tomar tudo no meio dos infernos! É de desgraça! Você não faz nada de desgraça! É! Deu jeito! Não vale bosta nenhuma! É! Sabão de enxada! Sabão de enxada! É! E depois! E depois também! Vacão! Machado! Ficou com a terra mesmo! Martelo! É! Ficou com a terra! Ficou com a terra! Ficou com o sred覧! Ficou com o sredзão! Obrigado.